Ao lado das lições da ficção nordestina, Glauber mergulhou também na sociologia de Gilberto Freire, antes de se aventurar pelas terras ásperas e longínquas que desejava pesquisar para completar o conhecimento da terra iniciado em Vitória da Conquista. Foi por isso que, em 1958, com apenas 18 anos de idade, convidou o seu amigo e posterior biógrafo João Carlos Teixeira Gomes, o nosso joca para a grande saga da primeira viagem nordestina, que seria fundamental para a elaboração de filmes da envergadura de Deus e o Diabo na Terra do Sol e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, exponenciais em sua filmografia e que, tratando de temas essencialmente brasileiros, logo o fizeram famoso como o grande e mais ousado cineasta do Terceiro Mundo. Tal viagem não foi uma aventura tranquila. Nas proximidades da cidade de Catu, ainda em solo baiano, bem próximo de Salvador, o superlotado e precário lotação que transportava os jovens amigos sofreu terrível acidente. Mas o nosso cineasta escapou em Colombo e, com ânimo de ferro, tornou-se mais obstinado ainda para pesquisar a região que nem estradas dignas ou transitáveis possuía para facilitar o seu conhecimento. O percurso prosseguiu para Sergipe, Maceió e Pernambuco, com demoradas permanências nas minores cidades, entrevistas com tipos regionais, palestras com intelectuais locais, visitas a centros de culturas e jornais, tudo exprimindo o planejamento calculado que Glauber estabelecera para apreender a vida nordestina pelos ângulos mais diversos e definidores e, principalmente, pelo contato com os escritores e artistas populares da região. Neste particular, foram sumamente valiosas as visitas que fez ao poeta pernambucano Ascenso Ferreira, uma das vozes mais típicas e renomadas do Nordeste, e ao grande ceramista, mestre vitalino. O universo popular deste último, povoado de cenas, figuras e tipos imortalizados na fragilidade do barro habilmente trabalhado, encantou sobremaneira o jovem pesquisador e exerceria influência profunda na sua concepção fílmica posterior, como já assinalou o seu biógrafo João Carlos Teixeira Gomes no livro Glauber, esse vulcão, de 1997. Ao lado, porém, do estudo da realidade interiorana do Brasil, numa dimensão que jamais foi igualada antes ou depois por qualquer outro realizador cinematográfico do nosso país, cumpre destacar o preparo teórico de Glauber para a realização do seu mistério como diretor cinematográfico.